E aí galera, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai começar uma série de três vídeos, esse é o primeiro, que vai falar sobre PRF e que não tem nada a ver com Polícia Rodoviária Federal, tá bom galera? Vamos ver do que se trata? Então, como talvez alguns de vocês já saibam, PRF é uma sigla que significa Plasma Rico em Fibrina. Só que não. Tá errado galera, PRF não é Plasma Rico em Fibrina. Observe, PRF é uma sigla que vem do inglês que significa Plataillite Rich Fibrin. Quando a gente traduz algo do inglês para o português, a gente inverte a ordem das palavras. Então, Plataillite Rich Fibrin, em português significa Fibrina Rico em Plaquetas, tá? Não vamos mais errar essa questão do domiculado. No segundo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o histórico desses concentrados sanguíneos, sobre os protocolos de centrifugação, sobre como obter cada um desses concentrados. Hoje a gente vai se concentrar no que a gente chama de segunda geração, que é o PRF mesmo, tá bom? A grande vantagem do PRF é a simplicidade de obtenção. A gente simplesmente coleta o sangue sem nenhum tipo de aditivo, coagulante, nem anticoagulante, nem nada. E esse sangue tem que ser imediatamente centrifugado, de acordo com o protocolo específico. E dali você tem os seus diferentes tipos de PRF, tá bom? Então é um método muito simples, muito fácil, muito rápido. Para fazer PRF, talvez a grande dificuldade para a maioria das pessoas seja treinamento para fazer uma adequada venopulsão, uma coleta adequada de sangue do paciente. Para nós cirurgiões dentistas e estudantes de odontologia, talvez a venopulsão no primeiro momento seja uma coisa que assusta um pouco, que faz as pessoas relutarem um pouco em utilizar a técnica. Mas o conselho que eu dou é, apesar de nós não termos tido treinamento desde a faculdade para fazer venopulsão, nós fomos treinados para atuar na cavidade bucal, anestesiar, incisar, usar a turbina, fazer a exodontia, nós não fomos treinados para a venopulsão funcionar, pelo menos a maioria de nós não foi. O conselho que eu dou é, tudo é difícil no primeiro momento até que você adquira a prática. Se você tem interesse em utilizar a técnica, pratique uma, duas, três, quatro vezes, até que isso se torne parte da sua rotina e se torne natural para você. Hoje, eu já tenho uma rotina de venopulsão, uma curva de aprendizado de venopulsão muito mais do que eu tinha quando eu comecei. Tenho dificuldade? Tenho dificuldade às vezes. Às vezes tenho que furar duas vezes o paciente? Acontece, acontece até quando a gente vai fazer um exame de sangue do laboratório. E aquelas técnicas são muito mais experientes do que nós. Então acontece comigo às vezes. Já aconteceu que eu não consegui coletar? Já duas vezes aconteceu que eu não consegui coletar. É desagradável, mas aconteceu. Infelizmente, isso vem se tornando cada vez mais raro na minha rotina, tá bom? A gente nunca vai chegar no nível de uma técnica que faz 20, 30, 40 coletas por dia. Eu, por exemplo, acho que faço bastante, faço 2, 3, 4 coletas por semana. Nunca vou chegar no nível de uma técnica que faz 20 por dia. Mas isso já se tornou algo mais natural na minha rotina. Tá bom? E eu queria hoje passar para vocês o passo a passo, de maneira simplificada, para quem quer começar a fazer venopunção. Tá bom? Vamos ver a sequência? Nas coletas de sangue para o PRF, utilizaremos única e exclusivamente sistemas a vácuo. Não é adequado a utilização de seringas no sistema aberto tradicional. Para fazer uma venopunção adequada, vamos precisar de luvas de procedimento, um garrote, uma gase ou suave embebido em álcool 70, um scalp a vácuo, um canhão para o sistema a vácuo, tubos da tampa branca e da tampa vermelha, sem nenhum tipo de aditivo, e um curativo do tipo blood stop para ser utilizado após a punção. Ao invés do scalp a vácuo, as agulhas a vácuo também podem ser utilizadas, mas o scalp é muito mais fácil de ser utilizado para quem está começando. Após a seleção da veia que será puncionada, o membro a ser puncionado deve ser cuidadosamente garroteado. Qualquer veia pode ser utilizada para a venopunção, mas daremos sempre preferência às veias superficiais do braço ou, na pior das hipóteses, às veias superficiais da mão. É feita então a anticepsia do local com uma gase ou suave embebida em álcool 70, enquanto o paciente é orientado a abrir e fechar repetidamente a mão. Após alguns instantes, esse movimento juntamente com o garrote promove um aumento temporário do calibre da veia que iremos puncionar, o que facilita bastante o seu acesso. A veia é então estabilizada com dois dedos como na foto, e a agulha do scalpia vácuo é então introduzida com o bisel voltado para cima em uma angulação de aproximadamente 45 graus. Após a agulha estar dentro do vaso sanguíneo, essa angulação pode ser diminuída e a agulha fica praticamente deitada no tecido. Com o tempo, será possível sentir a agulha cair no vazio, significa que ela penetrou dentro do vaso. Se você puncionou corretamente e sua agulha está no interior do seu vaso, imediatamente será possível observar um pequeno refluxo sanguíneo na porção inicial da mangueira. Significa que a sua manobra foi bem sucedida e o seu paciente está pronto para a coleta, como no vídeo a seguir. Então, recapitulando, o vaso é então estabilizado com dois dedos, à medida que a agulha do sistema vácuo já acoplada no canhão é introduzida com o bisel voltado para cima. Imediatamente é possível observar um pequeno refluxo de sangue na porção inicial da mangueira. Os tubos a vácuo são então conectados no canhão e após isso, a mangueira é completamente preenchida pelo sangue à medida que os tubos vão sendo preenchidos pelo mesmo. Lembre-se que o tubo nunca vai encher 100%, porque ele acaba perdendo o vácuo. Quando o tubo estiver quase que totalmente cheio, ele é substituído pelo próprio operador ou com a ajuda de um auxiliar. Se forem muitos tubos, é interessante estabilizar o scalp no braço com a ajuda de um micropore ou similar. Se forem poucos tubos, o operador pode estabilizar o scalp com a mão não operante. E então, a sequência é repetida, acoplando-se um novo tubo no final do canhão para que ele seja preenchido pelo sangue. E são coletados quantos tubos forem necessários, seguindo a mesma sequência. É importante que o operador sempre visualize o preenchimento do tubo pelo sangue para que ele saiba a hora correta de trocar pelo próximo. Quando o último tubo terminar de ser coletado, ele é removido do canhão, o scalp e a vácuo é removido do vaso ao mesmo tempo que ele é pressionado e é solicitado ao paciente que segure e comprima. Um curativo do tipo blotstop é então posicionado sobre o local da punção e o sangue é imediatamente levado à centrífuga. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber as notificações. Várias pessoas me disseram, ah, Jorge, eu não tenho conta no YouTube. Gente, se você tem celular Android ou se você tem Gmail, você tem conta no YouTube, então se inscreva no canal para dar essa força para a gente. E vendo a punção é isso, é prática. Quanto mais você pratica, mais isso se torna natural para você. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença e até o próximo vídeo.